Tá. O que é preciso para levar o PET para os Estados Unidos? A gente já falou mais ou menos do gato, vamos falar do cachorro. Tá. Bom, então, o que é preciso para levar o PET para os Estados Unidos? Primeiro, toda a documentação veterinária, né? Então, é necessário o comprovante do microchip. O microchip precisa ser um microchip que atenda ao padrão internacional, que isso significa o quê? Que é um microchip que pode ser feito à leitura internacionalmente. Ele tem um padrão que atende ao ISO, que a gente fala que é o certificado internacional, que faz com que esse microchip seja lido internacionalmente, né? Por outros aparelhos fora do país onde ele foi implantado. Além do microchip, é necessário a vacina de raiva, né? As outras vacinas também, claro, para que o animal esteja comprovadamente saudável, mas as outras vacinas de raiva. Existe um documento que foi implementado recentemente pelo CDC, que é um comprovante de raiva e da microchipagem, que a gente chama de RVMR, que é o Ravis Vaccine e o Microchip Report, que nada mais é do que um documento em inglês, que é assinado pelo médico veterinário brasileiro, atestando que existe a documentação ali, o microchip e a vacina de raiva em dia. E, por último, o atestado veterinário antes da gente fazer a opção da entrada, se vai ser com autorização, com import permit, ou se vai ser sem o import permit, que é outro passo mais à frente. Sempre foi assim com esse monte de documento ou não? É coisa nova, tudo isso? Cara, eu nem sabia que a gente punha chefe até no Brasil. É, então, não foi sempre assim. Alguns anos atrás, a gente pode dizer que entre 2016 e 2017, o animal só precisava da vacina de raiva para entrar aqui. Não era nem obrigatório o microchip. O microchip representava posse responsável, mas não era obrigatório a implantação nem do microchip. Era vacina de raiva e só. Era vacina de raiva e só.